Vem! Vem! Cheguei! Vem! 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 Vem cá, como fazer um cardápio com uma pessoa chata? Diego, por exemplo, é uma pessoa chata. Eu sou chata. Mas o Diego é pior que tu. Diego não abre mão de pão francês de manhã. E aí? O que faz com uma pessoa dessa? Então, olha só. Em primeiro lugar, eu procuro ver a individualidade da pessoa, né? Então, por exemplo, tem pessoas muito... Eu atendo muitos pacientes pra tratamento. Então, por exemplo, quando tá tratando síndrome fúngica, intolerâncias alimentares, a gente vai ter que ressignificar. E aí a gente conversa. Porque assim, tudo a gente tem que conversar, né? Com o paciente. O paciente tem que entrar em acordo e ele tem que também entender que ele precisa de ajuda. Então, quando a pessoa já abre a cabeça e eu consigo explicar, porque eu gosto de explicar, eu gosto de explicar tudo. Porque eu acho que quando a pessoa entende, a pessoa faz. Né? Ou fica mais fácil pra fazer. Agora, quando se eu pegar um papel e falar assim, ó, faz isso aí e se vira, a pessoa não vai fazer. Vai falar, pra que eu vou fazer isso? Não vou fazer nada. Segunda-feira eu faço. Não vai fazer. A pessoa não vai fazer. É verdade. Entendeu? Agora, quando a pessoa sabe, peraí, se eu comer isso, vai me dar isso. Se eu comer isso, aqui... Tu já pensa duas vezes, né? Então, acho que em primeiro lugar, a gente tem que abrir a cabeça pra saber que você vai precisar de um tratamento. Se a pessoa não tiver nenhuma intolerância alimentar, se não tiver nenhum problema, dá pra ajustar. Entendeu? Então, dá pra colocar dentro do plano. Mas aí tem que ver a individualidade dessa pessoa. E o profissional tem que saber conversar com o paciente, né? O paciente tem que entender o porquê que ele tá tendo aquele cardápio, qual é o objetivo dele, qual é o gasto calórico dele, como que é a rotina dele. Eu acho que tudo é conversado, né? E entrar num acordo. O combinado não sai caro. É. Eu vou falar uma coisa pra você. Se você marcar consulta com a Lidiane, reserva um tempo, que ela vai ficar uma hora te explicando tudo. Uma hora, não. Pelo menos uma hora e meia. É, uma hora e meia. Mas... Eu lembro uma dica que você me deu. Eu tinha muita anemia, lembra? Aham. Eu tinha muita anemia e ela começou a me dar umas dicas simples. Tipo assim, quando você for comer carne, que tem ferro, feijão, essas coisas, você depois come uma laranja. Então assim, isso aí me ajudou muito. Bota limão na água. Ela falou pra mim essa semana. Bota limão na água, as coisas assim, sabe? Então realmente, quando você sabe o que você tá fazendo, por exemplo, a crepioca. O ovo com a tapioca diminui o índice glicêmico. Já sei tudo. O cafézinho depois da comida, que não pode. Não pode. Por que mesmo? Porque eu te digo. Tira os nutrientes. Isso. Eu gosto de ensinar. Porque eu acho que quando você aprende, gente, conhecimento ninguém te tira. E é libertador. É libertador você... Por isso que eu sou contra a pessoa, a pessoa ficar contando caloria. Entendeu? A pessoa fica... Ah, você tem tanta caloria, tanta caloria, tanta caloria. Gente, nós precisamos de nutrientes. Então a gente tem que pensar no valor nutricional do alimento. E o que eu posso combinar com o quê? Por quê? Porque, por exemplo, você vai pra um hotel fazenda. Você tá livre. Você vai pro Japão. Você sabe o que você vai comer. O que vai te fazer bem. O que vai te fazer bem. Ah, não é Japão não que come cachorro. É na China. É na China. Então, você vai ter liberdade pra ter escolhas. E por isso que é importante você saber, você conhecer. Porque o conhecimento é libertador. Verdade. Vem cá, dá três de motivo pra Lívia comer cebola. Ah, meu Deus do céu. Cebola. Do you like cebola? I don't like cebola. É anticancerismo. I like cebola. Posso falar só uma coisa? Cebola tem cheiro de CC. Só isso. Você sai comendo o CC dos outros. Não sai lambendo o sovaco dos outros. Tô assim, pra que comer cebola? Cebola tem cheiro de CC? Tem. Vou abrir aqui. O que é isso, gente? Não tem. Cebola tem cheiro de CC. Tem cheiro de cachorro quente um pouco. Que tem cheiro de CC. Mas eu acho que tá do Pimentão. Vai no verão no metrô, você vai ver o cheiro da cebola no metrô. Ai, para, Lívia. Pô, só o botão da praia. Gente, cebola é tudo. É uma plantação de cebola. I like cebola. Cebola is life. Fala, é o que? Antioxidante? Então, olha só. A cebola, por exemplo, crua eu também não como. Eu amo. Então, por exemplo, a dica. Como que eu gosto da cebola? Pegar um pouquinho, assim, de azeite. Fazer ela fritinha, assim, ó. Eu amo. Aí coloca um... Esse papo. Não dá pra ficar mais aceitável, mas assim... Tu não mudei na cebola do Outback? Empanada? Eu já mudei de lugar no Outback, porque eu tava olhando a cebola. Aquele negócio é enorme. Foi, moço, pelo amor de Deus. Ela já... Pois é. Não, eu tava olhando, tava olhando. Eu falei, moço, me muda de lugar, que eu tô olhando a cebola. Ela tá me encarando, tá me dando ânsia. Será que ela falou pra mim uma vez? Tu nunca vai lembrar disso. Ela falou assim, pra mim, quando eu mordo a cebola, parece que eu tô mordendo uma barata. Que faz... Tu não lembra, Buenos Aires? Que eu botei tudo pra fora. Lembro. Eu mordi sem querer uma cebola. Ai, ai lá, e que cebola? É traumatizante, falei. Ó, mas a cebola, ela tem ação anticancerígena, anti-inflamatória, anti-incidante, antimicrobiana, antifúngica. Se falasse pra você, se você não tomar um chá de cebola agora, amanhã tu vai morrer. Tchau, gente. Então é isso, foi bom viver com vocês, não tá rolando. Ela chegou lá em casa, a Tânia tava fazendo cebola lá, cortando cebola. Aí ela, não me encosta! Não me encosta! Ela tem nojo real, o pior que é camarão. Pavor, né? Eu falei pra ela que camarão não tem esse trauma tanto quanto cebola. Eu tenho com camarão, engraçado. É, não, mas cebola... Ó, aqui no chat, 73% das pessoas gostam de cebola, agora diminuiu pro 71%. Não, mas aí a pergunta é... Ceball is life. Tem cheiro de CC, não é se gosta de cebola. É, não, tá doida. Mas se a pessoa não acha que tem cheiro de CC, é porque ela gosta. Gosta. Se ela não gostar, ela já tava estudando. É porque a pessoa gosta de um CC. Aí é fetiche, é outro programa. É verdade. Olha aqui, qual o desafio do cardápio da Lívia pra você? Por ela não gostar de muitas coisas. Exatamente isso. Esse é o desafio, no caso. É, o desafio... Mas assim, o desafio da dieta da Lívia foi tentar colocar mais coisas naturais na dieta dela. Porque ela comia muitos industrializados, né? Mas graças a Deus esse desafio aí tá sendo vencido. Porque quem viu, quem vê, né? Eu vejo as histórias lá. Ela tá só comendo feliz a salada. Isso tá faltando. Mas ela já tá comendo mais saudável. Ela sai, ela leva a marmitinha dela. Ela coloca o ovinho, coloca a banana, coloca a fruta, coloca o biscoitinho dela sem glúten. Pra não passar fome. Ela tá super organizada, tá bonitinha. Então, o desafio era esse. Era colocar alimentos naturais. Fazer ela comer mais alimentos naturais. É porque, na realidade, eu não comia, né? Então, pra mim, tudo foi desafio, na realidade. Sim. E, na verdade, eu sempre falo isso pros meus pacientes. Ninguém é obrigado a comer o que não gosta. Sabe? A gente não tem. Porque senão vai ficar pesado. E vai ficar insustentável. Ninguém vai fazer. Eu não como, não. Porque eu não gosto do meu nome. Entendeu? A gente não precisa comer o que não gosta. Agora, dentro do que a gente gosta, ou o que eu posso passar a gostar, o que eu posso fazer um cardápio aqui pra poder não ficar monótono. Às vezes, monótono, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, a pessoa enjoa. Mas eu como algumas coisas que eu sou obrigada a comer. Por exemplo? Exemplo agora que eu tô tomando suco de beterraba antes de molhar. Por quê? Mas você tá gostando? Suco de beterraba, que eu digo, é água e beterraba, tá? Não é suco de laranja com beterraba, não. Eu bebo um suco de terra, vamos dizer assim, basicamente. Mas ela falou que é um ótimo pré-treino. Então, assim, tô tomando por conta disso. É rico em ácido nítrico. Ócido nítrico, né? Que melhora a vasodilatação. Então, ajuda na oxigenação do sangue. Ajuda também a dispersar mais os nutrientes. Arrasou.